Tá a Helene, tá a Helene Barraqueira Aê Bora, Thiago! Thiago! Soubim, 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 soubim Maniga Se teu namorado te deixou Não fique deprimida E não vá sofrer Retoque a maquiagem, passe o batom Vão sofrer porque não merece você Prepare meia lux pra balada Chame as amiguinhas preparada E faz ele sentir o que perdeu Refeita esse copinho que teu pai te deu Chame a galera, abra a rodinha Bate palminha e começa a descer Descer, 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 descer Chame a galera, abra a rodinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer E faz o que, quilô? São Paulo? O homem da mulher barraqueira Bora, meu, rai Bora, PEXGU. Bora, meu amigo Marcos E poeirinha, Silvia minha gostosa Poiongo, ajuda Oi, diga! Olha meu pai! Professor Eduardo Se teu namorado te deixou Não fique deprimida E não vá sofrer Retoque a maquiagem, passe o batom Não vá sofrer pro que não merece você Prepare meia lux pra balada Chame as amiguinhas preparada E faz ele sentir o que perdeu Retenta esse copinho que teu pai te deu, ei Chame a galera Abra a cordinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Ei, chama a galera Abra a cordinha Bate palminha e começa a descer, 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 descer Demais do Ti-Ti-Ti Bora, Tiago, Tiago Erlene, filho da barraqueira Bora, Erlene Erlene Cadê o Facão Basta o meu filho Juninho, Camelo Juninho, Camelo Juninho, Camelo Juninho, Camelo Só que é seu de adoro, Juninho Neto que fica morto Eu quero ser Bora, Jorninho, Camelo Bora, Jorninho, Camelo Seguindo o funk Bora, Lourinha José Pereira Dudu, eu vou seguir no espaço do seu bumbum Pega o celular e começa a organização Aqui vou parar de te jogar no meu colchão O sentimento, não para não José Pereira vale mais que um milhão Oi Dudu, Dudu, eu vou seguir no espaço do seu bumbum Oi Dudu, 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 eu vou seguir no espaço Menina linda do bumbum avantajado Só de olhar eu fico doido, arrepiado Desse teu jeito, todo lindo, sedutor Toda inocente querendo fazer amor Oi Dudu, 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 Dudu Jão Paulo, Jão Paulo E vai seguir no espaço do seu bumbum Oi Bracinha Eu vou seguir no espaço do seu bumbum Pega o celular e começa a organização Aqui vou parar de te jogar no meu colchão O sentimento, não para não O sentimento vale mais que um milhão Oi Dudu, 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 Dudu Tira aqui no CD moral Só quer ser o Iá Oi Dudu, 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 Dudu Dudu, Dudu, Dudu O bar do Bidu onde a cerveja é mais gelada Mas eu fui lá, ele se escondeu Vamos não comprar uma fiada aí Oi, nega Para, meu rio Para, Bidu Mas eu pego ele Qualquer hora eu vou lá e vou beber Até o dia amanhecer no pagarinho Bora, Bidu Bora, Bidu Bora, meu rio Menina linda do bumbum avantajado Sabe olhar o vigo doido, arrepiado Desse teu jeito, todo lindo ser o topo Toda inocente querendo fazer amor Oi Dudu, Dudu, Dudu Dudu, Dudu, Dudu Eu vou seguir no espaço do seu bumbum Eu vou seguir no espaço do seu bumbum Pego o celular e começo a localização Paguei vontade de jogar no meu colchão O sentimento, ora para não O sentimento vale mais que um milhão Silvinha Gostosa, gostosa, gostosa Boniga, ô boneca, companheiro, companheira Oi Dudu, Dudu Júnior CD Olha o moral Moral É a lei de barraqueira Oi Salmi, Salmi, Salmi Salmi, Salmi, Salmi Eu vou seguir no espaço do seu bumbum Ei! Menina linda do bumbum avantajado Só de olhar eu fico todo arrepiado Esse teu jeito todo lindo sedutou Todo inocente querendo fazer amor Eu vou seguir nos passos do seu bumbum Eu vou seguir nos passos do seu bumbum Pega o celular e começa a morrer ação Achei vontade de jogar no meu colchão Deu jeito lindo, não para não O sentimento vale mais que o vidão GG do Aço, de Fortaleza, meu parceiro Meu irmão, bora meu rei Bora vim sentar o da Meta Luz Ali na cima do Ipu Meu amigo Iracim, bora meu rei E essa banda aqui é fogo pra tocar fogo Galera tá dançando fazendo trinquedo Os cara que é pra gozeiro bebe do gogó Quando amanhece o dia todo mundo bebe Esta banda aqui é boa na frente do paredão Galera tá dançando dizendo não para não Esta banda aqui é boa na frente do paredão O cara que é pra gozeiro bebe do gogó O cara que é pra gozeiro bebe do gogó Quando amanhece o dia todo mundo bebe Esta banda aqui é boa na frente do paredão Galera tá dançando dizendo não para não Esta banda aqui é boa na frente do paredão Desce o iro, desce o iro Dia 15 de setembro, forró na roça Dê oi banda Lá do cagatinho, seu irmão não é o tibó Esquecendo que amanhã eu tô no Rio No Rio do Irajá Para Marcelo, meu patrão É cama de queim Tô morrendo no céu Bebendo feito uma pala Belado feito um pincel É cama de queim Tô morrendo no céu Bebendo feito uma pala Belado feito um pincel É cama de queim Tô morrendo no céu Bebendo feito uma pala Belado feito um pincel É cama de queim Tô morrendo no céu Bebendo feito uma pala Belado feito um pincel Pincel da da hidrolândia Meu amigo pincel Bora meu rei Jardim é o moto Bora meu maçã Bora meu rei Bora monhe Papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha faculdade é gastar o que ele tem Só ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Papai tem uma rede, posto de gasolina Papai tá trabalhando, eu trabalho também Só que a minha faculdade é gastar o que ele tem Só ando de Ferrari, sou herdeiro da usina Papai tem uma rede, posto de gasolina O posto do meu pai é um posto profundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo O posto do meu pai é um posto profundo Dinheiro não acaba nem que se acabe o mundo É cama radiquei, tô morené no céu Bebendo feito uma pala, melado feito um pincel É cama radiquei, tô morené no céu Bebendo feito uma pala, melado feito um pincel É cama radiquei, tô morené no céu Bebendo feito uma pala melada, feito pincel É camada de queio, com o morené no céu Bebendo feito João Paulo melada, feito pincel Oi, diga, ei, mulher valente Oi, diga, essa mulher é igual a Erlândia de água É doido, mara meu rei Mara João Paulo do Donato João Paulo e meu rei É o morão Calma, Erlândia, Erlândia tá puxando a faca ali Oi, diga, esconde facão Oi, diga Oi, diga, ei, ei Salve o filho, salve o filho Oi, diga Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró caceponta que tem raiz Mas uma coisa eu lhe garanto Que o Dedé vai dançar porra beijando E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró caceponta que tem raiz Uma coisa o Tiaguinho se garante Ele vai dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o quê? Ela me respondeu Quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Forró caceponta que tem raiz Mas uma coisa eu lhe garanto Que o Dança porra beijando Com a Silva E foi a noite toda assim Ela grudando em mim Eu vim dançar demais Olha lá Mais uma coisa o Porrão Paulo O homem da mulher é valente O diabo Oi, diga Olha ele, o Tiaguinho A mulher é valente demais Alane Barradeira Para meu rei Juninho cede Só quer ser o Deodoro E o Deodoro só quer ser o Juninho Para meu rei Ela me manda apelar a cabeça Igual o Deodoro Para meu rei Para Giovanni, meu rei Pai Para Guaxi Só para Giovanni Galera do Toma Rosa Olha A galera do Facebook Eita, moral Porra Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas amado grana vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Liga ele Vai estar sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa E o cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então baby vem me procurar Baby vem me procurar Vai galera Fonteira Eita, forró Fonteira Vai galera do Facebook Vem pra cá Nem consigo matar por sol Eu sei que você fala por aí que não Juro que é de pedra o seu coração Mas amado grana vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Mas eu sentindo falta da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu na madrugada e viu que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então baby vem me procurar Baby vem me procurar Olha Professor Eduardo Adora Eita Corrojando Você vai te atrapalha só Meu amigo Sunil Eita moral Bom Tô Bora Tailane Tô Tailane A barraqueira Tailane Fira Oi Dora Mas que mulher maravilhosa, ela é linda demais Eu vejo de uma princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual a você não vem Vou me apresentar pra ela, vou me chamar de meu bem Eu canto na vaquejada, porque ela está também E foi o dor que Deus me deu, pra cantar pra você meu bem Ela montou do meu cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro irmão também O Tailone, o Tailone, filha da barraqueira Olha o Solvi, olha ele Ela montou do meu cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Eu canto na vaquejada Porque ela está também E foi o dom que Deus me deu Pra cantar pra você, meu bem Ela montou do meu cavalo E me convidou também Chiquinho do frango, meu rei Bora meu parceiro Bora Malidete, bora Loura Galera de Hidralândia A mulher da terra é roubando o boi Bora Maria, bora lente Cadê o Zé Pereira? O Zé Pereira está pegando o rabo do boi Bora meu rei Bora Chiquinho, meu rei Bora Zezinho Zezinho Zé Pereira, meu rei Seu Paulo O homem da mulher rolete Ô mulher rolete do jovem Vai E oi, diga É pior de quem é a Erlaine, mas é doido Agora a Tailane A Irlaine é barroqueiro Tailane é barroqueiro, é a filha Bora meu rei E aí, né? Tá olhando? Tá olhando? Ele tá olhando? Ele tá olhando? Profeição do ar Budinha dele Cheguei no forró Arrudiado de quinga Cheguei no forró Ai, mas não pra se bebejar não Assim não tem problema não Não dá problema O que dá problema é não ter forró pra dançar Cheguei no forró Arrudiado de quinga Cheguei no forró Arrudiado de quinga Aí não tem problema não Não dá problema O que dá problema é não ter forró pra dançar Como o papai dançou Como o mamãe dançou Gonzaga ensinou, a gente pão rosa Como papai dançou, como mamãe dançou Gonzaga ensinou, a gente pão rosa É no calango tango, o baixo swinga Na morena dançando, a gente se agarrou É no calango tango, o baixo swinga Na morena dançando, a gente se agarrou Cheguei no baló, ao dia do de pinga Após a vida do Giovanni sempre dançando O homem dançando demais É dançador do Faustel Cheguei no forró, ao dia do de pinga Cheguei no forró, ao dia do de pinga Aí não tem problema não, não dá problema O que dá problema é não ter forró pra dançar Gracinha gostosa Bora Patrícia, a Deus é as mãos Bora Vitória E você veio moral, olha o Ian Bora meu rei O Zé Pereira Dança aí Zé Pereira Ô Marilete Bora já foi O Guaxinim Tô amassando o barré Guaxinim Bora meu rei Tô tu 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 Tailane Olha o machucado Tiaguinho Olha o machucado Tiaguinho Olha o peneirado Tiaguinho Tá todo mundo dançando Peneirado a Tailane Olha o peneirado a Tailane Olha o peneirado da Elen Olha o peneirado Tiaguinho Tá todo mundo dançando O peneirado da Gracinha E a Galcinha voltou Gracinha voltou, Gracinha voltou Pro meio do salão A Gracinha voltou, Gracinha voltou Gracinha voltou, ninguém segura não Olha o peneirado do Chiquinho Olha o peneirado do Chiquinho Chiquinho do frango Olha o peneirado do Chiquinho Tá todo mundo dançando o peneirado do Chiquinho Olha o balançado do Pereira Olha o balançado do Zé Pereira Olha o peneirado do Zé Pereira Tá todo mundo dançando o peneirado Zé Pereira O peneirado, peneirado do rei O peneirado, peneirado do Chiquinho O peneirado, peneirado do Chiquinho Tá todo mundo dançando o peneirado do Chiquinho O peneirado, peneirado Zé Pereira O pene... Dudu, Dudu, eu nem vou falar que o Dudu tava ontem lá no Irajaro Fala de rei, meu Pode cortar minha língua que eu não digo nada Esse Dudu é meio pilantra, tava lá no rio Já pai o bicho é dançador de baixo E aí Dudu, já conta lá pra nós dividir, viu? Para Dudu Júnior Sander Júnior Cabrinho Júnior Júnior Eu adoro gravar só, hein? Júnior Cabrinho Barabou, hein? Oi, nega! Que os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É um tal de ro-ro-ro, um tal de rá-rá Os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É um tal de ro-ro-ro, um tal de rá-rá A pegada é de primeira, mas a caixa é estourada Pra tocar no paredão, tem que ter essa pegada Pegada é de primeira, mas a caixa é estourada Se quiser ganhar dinheiro, é só me copiar Como o Tiago não faz Forró do Júnior Forró de qualidade Oh, oh, ho, ha, 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 ha É Lene Barroque Oh, oh, ha, 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 ha Ai, oi Esse velho aí é malvado Esse velho aqui tá foio Ele é meu rico Pra Dat Shot Que os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É um tal de ro-ro-ro, um tal de rá-ra Os cantores de hoje em dia não sabem mais cantar É um tal de ro-ro-ro, um tal de rá-ra A pegada é de primeira, mas a caixa é estourada Pra tocar no paredão, tem que ter essa pegada A pegada é de primeira, mas a caixa é estourada A seguida é ganhar dinheiro, é só me copiar como o Giovanni faz Forró de qualidade O Anderson Padrão O Sandinho Ariões Polivete Meu amigo Ivão Logo eu passei Gegê do aço de Fortaleza Bora, Gegê, meu rei Amigo do Vicentão, da Metalúrgica Bora, Bide Bora, te adoro Jani Tô vendo o que aí, doido Galera de Pum Nem você sabe o que é que tem aqui E eu não largo dela Ela não larga de eu Como é que eu vou enxergar? Ele não larga dela E a Ivete chega em casa Eu vou fazer amor com ela E a Ivete chega em casa Eu vou fazer amor com ela Joacim, o homem da imprensa Valeu, meu amigo Joacim Para aqui, meu amigo Joacim Fala um pouquinho Ela não larga de eu Joacim vai cantar Ele não larga dela E o Jamar chega em casa Vai fazer amor com ela E quando eu cheguei, Joacim Eu tenho uma camisa Sendo aí Lá no cadavinho Mas eu passei na polícia E você trabalha na rádio Eu trabalho Eu sou zelador da rádio Quando eu chegarei Chegarei em casa E Rádio Iracema Meu amigo Joacim Ele não é Agora ele é Joacim do Vale Ela não larga Eu Ele não larga dela Ela não larga o Joacim Ele não larga dele E o rapaz Eu nunca sabia Que o Joacim Sabia dançar Rapaz, eu tava tão enrolado Parecia uma vara verde Lá no rodalho Agora aqui, Joacim E aqui, meu Juniça de Moral Juniça de Moral Rádio Iracema Impul Aonde tá com sucesso no D.O. Para aí, meu filho Para aí Chamar aqui meu amigo Joacim do Vale O maior comunicador Da Rádio Iracema De Impul Alô pra galera Da Cabana Via Show Organização Ivanero Ivanero A galera tá aqui Marcando presença Obrigado pela presença Bora, meu amigo Black Safira Bora, meu rei Briga Briga Salve Olha, porra de vaquejaça Pra essa mãe Ser o dia O saponeiro Tá tocando Sem preguiça Eu tô bebendo Tô curtindo Namorando Dançando com a vaqueria E a poeira levantando Grabo meu cantor Me peço o microfone Eu tenho que parabenizar Esse homem Desculpa a expressão Mas agora eu vou falar O saponeiro O filho da régua Pra tocar O filho da régua Pra tocar E toque o saponeiro E do chupole Desse fogo Do vaqueiro O filho da régua Pra tocar Toque o saponeiro E do chupole Desse fogo Do vaqueiro O filho da régua Pra tocar E toque o saponeiro E do chupole Desse fogo Do vaqueiro O filho da régua Pra tocar Toque o saponeiro E do chupole Desse fogo Do vaqueiro Vai Black safira Black white Black white Black white Black white Olha forró de vaqueiro Essa brecha Mãe Seria o dia O saponeiro Tá tocando Sem preguiça Eu tô bebendo Tô cursindo Namorando Dançando Com a vaqueria E a poeira Leva pra santinha Bravo meu cantor Me presta o micropone Eu tenho que parabenizar Esse homem Desculpa a expressão Mas agora eu vou falar O Thiaguinho O saponeiro Pra dançar O filho da régua Pra dançar E toque o saponeiro Eu já esqueci o nome Do pipoquinho O alô pra galera Da pipoca Valeu Márcio Márcio da pipoca Meu rinho Bora meu rinho Bora Márcio A melhor pipoca A pipoca A maior Salsa do meu amigo Márcio Comi um saco Já tem Fiquei bom Beniga É o Mário É o Mário da pipoca Bora Mário Cê queira o Mário do som Bora meu rinho É o Blank Blank Safira Ai 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 Passamos nos limites Foi loucura demais Fazer amor em tudo Carro do papai Foi brilhão de tudo E o bicho em balaçou pra carai Ai 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 Que eu fiz cama do banco de trás Ai 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 Que o bicho em balaçou pra carai Ai 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 Que eu fiz cama do banco de trás E depois da bala do mundo todo a gente ficou Foi puxão verde no pescoço e o clima esquentou Passamos do limite, ai meu Deus Márcia era morto e rito do carro do papai Foi verdadeira linda, foi gostou do... Márcia era morto e rito do carro do papai E o bicho em malasou pra caralho Ai, 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 ai E o piscava do porco de trás Ai, 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 ai E o bicho em malasou pra caralho Ai, 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 ai E o bicho em malasou pra caralho Ai, ai, ai Vai diga Dona Dewey Júnior Cê tem Olha o moral Dona Dewey